Olha só meus amores, aqui é a Renatinha, na nossa terceira edição do Arena, Arena Javier Tai. Hoje sábado, dia 22 de janeiro de 2022, Goiânia, Goiás. A Renatinha está aqui com essa belíssima atleta que acabou de vencer um combate único. Renatinha, por que único? Cara, pensa uma menina dedicada. Ela, que lutou categoria 51 quilos da equipe CT Gonçalves. Olha só meus queridos, 4 anos de treino, é muita dedicação. Meus amores, temos aí uma clássica Moai Match. Renatinha, por que? Poxa vida, a adversária dela saiu com a boca sangrando. O bagulho foi sanguinário. Conta disso para a Renatinha. O que é isso meu amor? Então Renatinha, estou muito agradecida primeiramente por estar aqui, por ter conseguido novamente. É uma revanche e por ser revanche nós estudamos bastante os pontos fortes dela e as possibilidades que ela faria. Então a gente trabalhou mais a tática para essa luta. E como ela tem uma guarda mais aberta e o meu forte é a parte do boxe, aí foi onde que entrou mais golpes no rosto, no caso direto, jab. E a gente trabalhou em cima disso e mais defendendo mesmo o ataque dela. Vamos combinar, por ser uma revanche, ter um pouco de Moai, isso aí, daquela vontade de falar Erre. Aham, é verdade. Isso que é que eu ganhei. E também eu tenho muito respeito pela Camille e por qualquer adversária minha que eu vá lutar, sabe? Até a gente conversou bastante antes da luta e jamais em momento algum eu subestimei ela, sabe? Eu sempre mantive a humildade e tal, a serenidade e a possibilidade dela reverter e ganhar também, né? Humildade, respeito, muito amor, mas na hora do vamos ver, viu? Vamos ver e ia ganhar. E a gente ia ganhar. Entrou, bebê. Eu sou extremamente competitiva também nesse aspecto. E por falar em competitiva, deixa a Renatinha falar com o Cru. Chega aí, Cru. Troca os lugares e sempre juntinhos aqui. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo, Renatinha. Esse é o cara do CT Gonçalves que acabou de chegar aqui conosco. Conta pra Renatinha, como é treinar essa atleta? A Jordana é uma atleta que dispensa comentários. Por quê? Super perfeccionista. Eu não tenho o que queixar, né? Ela corre, ela faz a preparação dela, ela é formada em educação física, então ela se auto-prepara também. Aí comigo fica a parte técnica, né? E é isso aí. Pronto. Não tenho o que falar mais? Não, não tem não. Meus queridos, sabadou e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone pra que vocês possam dar aquele grito de alegria e de vitória falando o nome da equipe de vocês. Um, dois e fui! De Montenegro! Fui, galera! Tchau, tchau!